Música 2018 é o ano de eleição e muitas dúvidas surgem no período que antecede esse período aí de disputa. Para falar um pouco mais sobre essas dúvidas, a gente entrevista o Ricardo de Souza, ele que é chefe de catório aqui em Blumenau. Ricardo, em relação ao cadastro biométrico, em Blumenau esse período já acabou, mas quem for votar em Blumenau esse ano tem que fazer o cadastro. Exatamente, Blumenau passou pela revisão do eleitorado, que é a convocação dos eleitores em 2015 e 2016. Ou seja, aqueles eleitores que compareceram até 2016, ele não tem necessidade de comparecer à justiça eleitoral para fazer seu cadastro biométrico. Quem tem que vir somente quem não veio naquele período ou alguém que veio de outro município ou alguém que quer fazer o título novo. Quem não votou nas últimas eleições e não justificou, ainda tem tempo para regularizar para essa eleição? O prazo máximo esse ano é até o dia 9 de maio para regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral e estará apto a votar em outubro. Então, o eleitor que não votou na última eleição, ele comparece ao cartório eleitoral. Nesse caso, é para fazer o recolhimento da multa pela ausência nas eleições. E para quem ainda não votou, primeira vez que está votando, trocar de domicílio eleitoral, também é dia 9 de maio o prazo final? Toda operação esse ano para fazer a operação com o título eleitoral é até o dia 9 de maio. Seja o jovem, aquele que quer fazer o seu primeiro título, o jovem de 16 a 18 anos, seja aquele eleitor que está transferindo o seu título de outro município ou o eleitor que tenha qualquer irregularidade nesse período que antecede a eleição. Então, o prazo máximo para comparecer à justiça eleitoral para ficar em dia e votar nas eleições de outubro é o dia 9 de maio. Orientamos que o eleitor compareça o quanto antes, quanto mais próximo do dia 9 de maio, maior será a fila para o atendimento. E a justiça eleitoral está trabalhando preferencialmente com o agendamento. Então, sugere ao eleitor que acesse o site do TRE e faça o seu agendamento prévio. Tem dia que a fila, para quem não agendou, chega a demorar duas horas. Esse ano tem uma novidade no título de eleitor, tem a versão eletrônica. Queria explicar para a gente como é que vai funcionar esse título eletrônico. Isso aí, a justiça eleitoral sempre na vanguarda da tecnologia na eleição, está lançando esse ano o aplicativo do e-título. Que é uma versão, uma segunda via digital do título eleitor. O eleitor ainda necessita comparecer ao cartório para fazer o seu primeiro título. Então, o eleitor baixa no seu celular e se ele já fez a coleta biométrica, esse documento, esse aplicativo do e-título, essa versão digital, ele vai ter validade como documento de identidade no dia da eleição. Então, para a maioria dos eleitores de Blumenau, o e-título já vai servir como documento de identidade facilitando ainda mais a vida do eleitor e do mesário no dia da eleição. Qual que é o problema que o eleitor vai ter se o título não tiver regularizado para essa eleição? Se o eleitor não comparecer até o dia 9 de maio para ficar em dia com a justiça eleitoral, ele não fica apto para votar na eleição de outubro. Somente em novembro a justiça eleitoral voltará a atender e aí ele regulariza a sua situação a partir de novembro. Mas se ele tem alguma pendência com a justiça eleitoral ou se ele não fez o título, o prazo fatal é o dia 9 de maio para ele comparecer e ele fica apto a poder votar nas eleições gerais de outubro. Esse ano aí também vocês estão buscando mesários aí, né? Queria qual a importância para chamar o mesário aí para contribuir para essa eleição. O mesário é fundamental para a democracia, né? Hoje nós temos um Estado Democrático de Direito, né? E para que essa estrutura funcione adequadamente, em Santa Catarina, por exemplo, são convocados 65 mil mesários. Então a justiça eleitoral desde já está convidando aquelas pessoas que têm vontade de servir à justiça eleitoral, que ele possa fazer o seu cadastro como mesário voluntário no site do TRL, no portal do eleitor. Ou então ele compareça aqui no cartório da justiça eleitoral e se habilita como mesário voluntário. Ainda não é a convocação, estamos convidando, conscientizando para ajudar a justiça eleitoral a fornecer uma eleição de qualidade para a nossa sociedade. Quem tiver dúvidas sobre o processo aí para regularizar o título, sobre o título, o e-título, como é que faz para encontrar vocês? Como é que o eleitor pode saber melhor? Aqui em Blumenau, né? Estamos localizados na Praça Vitor Konder. em frente à Prefeitura, no antigo fórum, atual fórum universitário. Tem o site do TRE, que é www.tre-sc.jus.br. Ou procura pessoalmente o cartório eleitoral. Atende de que horário até que horário? O horário de atendimento é das 12h às 19h. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Lembrando que as eleições ocorrem no primeiro turno, no dia 7 de outubro, e se ocorrer segundo turno, no dia 28 de outubro deste ano. Giorgio Guedin, para o FURB Notícias. Música Giorgio Guedin, para o FURB Notícias.